Então, como dê-las, como dê-las, como dê-las, eu sou o Teano Sardinha, sejam bem-vindos às notícias de hoje. Basta descendo um bocado da tela, inscreva-se no canal, deixa o outro like, ativa o sino das notificações e sem mais delongas, vamos às notícias. Começando primeiramente com a primeira notícia que nos fala e vem diretamente da Colômbia e dessa vez a notícia não tem nada a ver com cheiradas, mas sim tem a ver com uma senhora idosa na Colômbia que passou mal, teve lá um ataque cardíaco devido a uma brincadeira que foi feita no lar de idosos onde a senhora reside. Isso aconteceu na Colômbia, propriamente na província de Cartagena, numa instituição que recebe pessoas idosas chamada Fundação Uma Mão Amiga. Mas essa senhora teve esse problema de saúde quando o pessoal lá do asilo, onde ela estava, ou melhor dizendo, do Beirale de lá, resolveu fazer um show de strippers. Isso que não é qualquer show de strippers não, é um show de strippers idêntico do Magic Mike para quem já assistiu os Boi Magia do Shiny tanto, é isso. E é engraçado que é algo que aconteceu há quase um mês atrás na Talândia onde também um asilo fez um show idêntico para idosos, só que com strippers femininas. No caso dessa vez foram strippers masculinos que estiveram ali a rebolar a raba na cara da tia e a tia não aguentou. O que me fez lembrar o caso da senhora que na sexta-feira roubou o meu telefone. Eu já contei essa história em stories ou em shorts, podem ir lá vendo em shorts, mas a senhora simplesmente apanhou o meu telefone que havia caído. Eu liguei para tentar recuperar o telefone e a senhora deu uma de malandreca. A primeira vez atendeu, respondeu, disse que iria entregar e a segunda vez quando cheguei no local combinado o telefone já estava desligado. Mas se ela quisesse uma cena de strippers como esse pessoal fez do Magic Mike, eu poderia lhe fazer normalmente, mesmo sendo o iPhone 6S Plus. Mas pronto, são coisas que acontecem até aqui em Angola, aonde até as velhas são gatunas. E dando salto para a Inglaterra, que quando chove vira Inglalama, mas depois da morte da rainha, muitas coisas estão a sair do controle. Uma das coisas que aconteceu bem recentemente lá na Inglaterra, foi que um grupo de ativistas veganos resolveu fazer um protesto contra o sofrimento dos animais e principalmente atacando diretamente a produção de laticínios. onde esses mesmos ativistas tiveram a brilhante ideia de ir ao supermercado, comprar um monte de leite e despejar no meio da rua para simbolizar o protesto. Segundo eles, dizem que esse é um protesto para salvar o planeta e consequentemente salvar o futuro. Mas é um bocado engraçado porque só esse pequeno movimento que eles fizeram já salvaria a fome de muita gente, principalmente aqui em Angola, onde a miséria já atingiu até os 100% da população. E com certeza nós que estamos aqui em países subdesenvolvidos, onde temos muitos problemas de alimentação, ver uma situação dessa, onde pessoas simplesmente esbanjam daquilo que têm e têm até a oportunidade de pegar, comprar o leite e depois deitar fora, é simplesmente um ato absurdo, estúpido. Imagina quantas pessoas eles poderiam ter ajudado com aquele leite que eles deitaram fora. E o engraçado é que o nome da associação que está por detrás desse protesto é a Animal Rebellion. E com certeza essa ideia para fazer uma coisa dessas foi mesmo uma ideia de um animal um tanto quanto idiota. Porque quando eles pegam, despejam o leite no meio da rua e o sistema de saneamento básico da Inglaterra é um bocado sério, eles estão a mandar todo aquele leite para os esgotos. E os esgotos depois vão ter problema na hora de reciclar ou tentar reaproveitar aquilo que vem dali. E vai ser um autenticador de cabeça. Não sei se provavelmente você já viu o documentário onde deixaram cair um caminhão-pipa de leite. E essa cena é muito problemática porque isso vai nas águas residuais. Vai para as águas residuais, vai para as águas residuais, vai para as águas lá que tem que ser tratamento, tem que ser tratadas e gera uma complicação muito grande. E também pelo simples fato de que eles a fazerem isso estão a prejudicar o próprio meio ambiente. É uma estupidez grande. E principalmente a própria indústria de laticínios que eles querem atacar não é propriamente atacada, visto que eles vão no supermercado para ir comprar leite. Imagina se vira moda, agora todo mundo vai, que quer fazer protesto, vai ao supermercado, compra leite para deitar fora. Eu como indústria de laticínios vou ter mais por que continuar a fazer leite. Mesmo que vão deitar fora, não interessa qual será o final do leite. Mas como as pessoas estão a comprar, vão continuar a fazer leite à torta à direita. É uma estupidez ou uma coisa de animais, mas aconteceu na Inglaterra. Já aqui nas nossas paradas em Angola, uma coisa é engraçada. Uma das empresas que atualmente tem gerado muita polêmica, muita conversação sobre ela é a TAG. Antigamente seria a Sonangô. Mas agora todo mundo for só falar da TAG, a TAG está na boca do povo. Mas não pelos bons motivos. Primeiramente começaram a surgir as situações onde os passageiros estavam a reclamar pelo fato de que estavam a ter problemas com a operadora aérea, que não estava a conseguir fazer os planos de voos a tempo e muitos passageiros estavam a ter problemas de conseguir chegar a tempo nos seus destinos. Mas a situação ficou mais grave quando os pilotos da mesma companhia resolveram entrar em greve devido a algumas faltas de respeito, de consideração e um monte de coisas que só os pilotos e o Jofred podem aqui vir falar o que é que está acontecendo lá na TAG, porque ele é da TAG. Mas a coisa que deixou todo mundo de boca aberta foi a audácia da página da TAG, a página oficial da companhia no Facebook. Enquanto está a ter essa polêmica, todo mundo a se degladear por causa das situações que estão a gerar muita dor de cabeça para a TAG, a pessoa que é responsável pela página decidiu que tinha que relaxar um bocado. E para relaxar um bocado, resolveu fazer um tutorial para os seguidores da TAG de como fazer funge. Não é outra coisa qualquer, não tem nada a ver com aviação. Eles simplesmente só quiseram ensinar para o povo angolano burro e dizer que estão a cagar para aquilo que as pessoas estão a reclamar. Estão nem aí, não querem saber de nada, porque é dia de fazer funge, então vamos comer um funge. Nesse funge você vai poder fazer papa, vai poder fazer qualquer outra coisa, mas vamos fazer funge. O engraçado também é que eles nem sequer pararam para ensinar, pelo menos, qual o molho que deve acompanhar aquele funge. Deviam ensinar também, já que é para fazer funge e a gastronomia angolana, ensina tudo de uma vez, não fica burro. Mas bom, esse foi o vídeo das notícias daqui. Espero que vocês tenham gostado, deixe um bocado na tela, se inscreva no canal, deixa o teu like. E a senhora que roubou o meu telefone, eu te odeio, eu sou a filha da p***.